Vamos começar a nossa aula, ó. Bom dia! Ó, vamos pegar a preguicinha assim, o Osley, ó, e jogar ela fora pra gente começar a nossa aula bem animada. Vamos lá, Gabi, ó. Pega a mãozinha e joga fora pra gente começar. Posso direito, ó? Isso! Vamos começar a nossa aula, ó, cantando uma musiquinha bem legal, ó. Boletinha, tá na boletinha, fazendo chocolate, para a madrinha, puti, puti, perna de pau, olho de vidro, nariz de pica-pau, pau, pau. Olha aqui agora pra tia, ó. Borboleta começa com a letrinha B. B! Vamos todos repetir? Não, é borboleta. Borboleta começa com a letrinha B. Vamos repetir, ó. Borboleta começa com que letrinha? B. Agora vamos cantar a música do borboletão. Quem aqui dá conta de cantar a música do borboletão? Vamos lá, ó. Borboletão, tá no portugão, fazendo macarrão, para o seu irmão. Mãe, pote, pote, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Então, borboleta começa com a letrinha B. Vamos começar aqui, ó, então, com a nossa leitura, ó. Essa aqui, ó, é a letrinha B. Todo mundo aqui sabe. Já vi ela. Você já viu ela, Gabi? Todo mundo sabe que a letrinha B tem quatro roupinhas. A letrinha B tem quatro roupinhas. Olha só. Ela tem a roupinha de saia, que é aquelas roupinhas que a gente encontra lá nos jornais e nas revistas, ó. Maiúsculo e minúsculo. E a letrinha B tem a roupinha também de ficar em casa, que é a roupinha que ela gosta de brincar com os coleguinhos dela. Olha só. A letrinha B, maiúscula, que é a letrinha que nós escrevemos lá na escola, que é a nossa letrinha cursiva. Não, 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 Gabriela. Maiúscula e minúscula. Então, essa letrinha aqui é a letrinha... Que letrinha é essa aqui? Que letrinha é essa? B. B. Essa é a letrinha B. Olha só. Letrinha B de bola. B de bolacha. B de biscoito. B de bolo. B de borboleta. B de balinha. B de... Beatriz. A letrinha B tem um monte de palavras que se iniciam com essa letrinha B. Gabriela. 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 Então, essa é a letrinha B. Agora, deixa eu ver se tem menininho estranho. A professora falando, Gabriela. Gabi, olha aqui pra ti, ó. Gabi, que letrinha é essa aqui? Que vogal é essa? A. Ah, parabéns, ó. Aqui nós temos o A maiúsculo e o A minúsculo. Minúsculo. Depois da vogal A, eu tenho aqui, ó, a vogal... Que vogal é essa, ótimo. A vogal. É lindo, essa é. Essa é a vogal E, Wesley. Parabéns, ó. E. De maiúsculo e E minúsculo. E de elefante. Depois da vogal E, a tia tem uma vogal aqui pra mostrar pra vocês, ó. Que vogal é essa? Qual que é essa? A vogal da ovelha. Qual é a vogalzinha mesmo, a da ovelha? A vogalzinha. Como assim? Que vogalzinha. Que vogalzinha. Ó. Legal, essa é a vogalzinha. Ó. Ó de ovelha, ó de... Que que é isso aqui que a tia tá usando? Sim, isso aqui. Óculos. Óculos, parabéns. Ó de ovelha e ó de óculos. Óculos, ó. Ó maiúsculo e ó minúsculo. Agora eu tenho a letra ó da igreja. E do índio. Que letra é essa? O bem. Olha lá que ela tá falando sobre ela. Parabéns. Essa é a letrinha I. Essa é a letrinha I, ó. I de igreja e de índio. Vogal I maiúscula e vogal I minúscula. Depois disso, a vogal I, eu tenho a vogal da uva. A vogal da uva é a vogal O. Que vogal é essa? O de urubu. O de uva. O de urubu. Aqui nós temos a vogal U, ó maiúscula. E a vogal da uva minúscula. O de urubu. Mãe, como foi que eu estou descolando aqui? Mãe, por que vocês estão... Por que a igreja não estão ali? Vou bater. Olha o que está vibratinho. Professor, mãe. Oi, amor. Por que eu estou descolando aqui? Não, não, não tá aparecendo aí. Que, Gabriel? Eu acho que o bichinho... Não vi, não. Passou lá na casa deles. Eu estava aqui para conversar com a mãe lá só. O que é que acontece, o Wodley? Eles não conseguiam acordar. Por isso. Entendeu? Daqui um dia eles acordam. A gente te espera. Tá bom? Vamos lá, ó. Vamos então aqui, ó. Essa daqui é a letrinha D. Olha, aqui a tia, ó, tem a letrinha D. O B com roupinha de sair. Olha, Gabriela. E com roupinha de ficar em casa. Depois da letrinha B... A tia, eu estou te vendo. Você com cabeça baixa. Tia, você está brava? Olha aqui para a tia, para eu ver você, ó. Olha lá, ó. Que menina bonita. Olha aqui para a tia, ó. Então, aqui a tia tem a letrinha B, que a tia acabou de mostrar aí para vocês. Vocês viram? Olha só, letrinha B. Ó, essa letrinha B aqui é de ficar em casa. Ó, todo mundo está vendo ela? É a letrinha B maiúscula. Letrinha B com a roupinha de ficar em casa, minúscula. E aqui, ó, eu tenho a letrinha B, que é aquela que a gente encontra nas revistas e jornais. Isso aí. Maiúscula. E aqui a letrinha B que encontramos em revistas e jornais, minúscula. Então, essa é a letrinha B. B. Isso aí. Olha aqui para a tia, ó. Quem foi que pegou o caderno? Lembra que ontem a tia pediu para pegar o caderno? Não, caderno. O caderno? Aham. E o... Pegou o caderno aí, o Osley? Ah, lá para a tia. E para a tia ver se o Osley também pegou o caderno? Ah, não. Agora, a tia vai falar, ó, algumas vogais. A tia vai falar. Vai ter que escrever aí no caderno, combinado? Olha só, ó, Gabi. A primeira vogal, a primeira vogal que eu quero é a vogal do índio. Qual é a vogal do índio? Isso. Parabéns, ó, a vogal do índio. Escreve aqui, ó. Não, pode fazer. Termino com o índio. A vogalzinha e... Perninha Rubi. Vai, Gabriela. Desce o tracinho. Perninha. 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 Isso. Faz de cima. Faz aqui, ó. Desce em peito. Faz a boinha. Não, não tem... Aqui, ó. Você desce em cima do tracinho, vai. Igual lá, ó. E o cabelo tem que sujar ali, desce em juntinho. Ó, você tem que começar aqui, ó. Aqui. Começa ali. Desce. Aí. Aí o pontinho. Agora faz o... Esse que a tia fez, ó. Não fez. Esse. Não fez. Faz aqui, ó. Aqui, ó. Chega pra lá. Aí. Onde você vai? Isso. Subiu, desceu, virou. Pega aqui. Não, você que vem aqui. A tia tá vendo você lá, ó. Alô, avô, avô, avô. Você vai fazer bem. É, o papai. Ó, subiu, desceu, virou. Força. Senão a tia nem vai ver. Subiu, desceu, virou. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Assim. Assim, ó. Tá vendo? Narinha. Narinha. Pegue a minha mão. Pegue a minha mão. Oi. Aqui, meu filho. Aí, depois da vogal I, eu quero a vogal da aranha. A vogal da aranha. Aranha é a vogal? Ah, eu quero a minha mão. Ah, eu quero a minha mão. Nossa, e vamos? Vou dar o ar. Não, você pode fazer, você dá o ar. Então, então, eu vou fazer o ar. Ah, sim. Mãe, mas faz ela, faz ela outra. Não, mamãe não pode fazer nenhuma, senão a tia briga com a mamãe. Ó, perninha, subiu, puxar lá, voltou juntinho, fechou, voltou juntinho. Já vi. Perninha. Vogal A. Já vi. Minúscula. Já vi. Tá bom, Gabi? Depois da vogalzinha A, minúscula, vamos para a vogal A, maiúscula, ó. Pegou. É, maiúscula. Você vai derrubar o negócio aí, ó, meu Deus do céu. Subiu, desceu o estinho. Vamos lá. Vogal A, minúscula e vogal A, maiúscula. Vira para cá. Vai, Gabriela. Desceu. Cai. Parabéns. Não, mas para que essa pernona? Olha a linha aqui. Bonito, Gabriela. Só tem uma linha. Não. Tem que fazer esse aqui de novo, ó. Porque esse aqui é só pequenininho assim, ó. Olha aqui. Você não pode passar dessa linha aqui e nem dessa minha. Você vai fazer bem aqui no meio dela, ó. Tá? Bem bonito, ó. Depois você vai tirar uma foto do caderno e vai mandar lá para o WhatsApp da escola para eles mandar aqui para a tia para eu ver se tem menino que pensava assim, tá bom? Faz a tia bem bonitinha. Faz a tia igual a tia, ó, que a mamãe fez, ó. Depois... Mas você não vai ajudar, mas é possível. Não, não tem tempo. Não tem tempo. Depois da vogal A e da vogal I, ó, nós vamos para a vogal E. E de escada, E de escada, E de escada, E de escada, E de elefante. Vamos lá? Vamos para a criação, filho. Vou dar o E maiúsculo lá. Nossa, Gabriela, pelo amor de Deus, que eu amo. Qual é, ó? Olha a vogalzinha aí, maiúsculo lá. Pegou lá em cima. Vai, segura lá em cima. Igual a tia tá fazendo lá. Vai, o Ezinho, segura. Pegou lá em cima, voltinho no Ezinho. Não pode passar, meu amor. Faz. Mas essa linha é pequenininha. Não, a linha não é pequena. Olha aqui, ó. Vem aqui. Olha o tamanho que vai ficar esse E. Aí, tá vendo? Faz agora você sozinha de calma. Agora faz o ó. Bonito aí para a tia, agora. Faz o tia, bem bonito. É assim? É, mãe. Faz? Tá o E maiúscula. Não. Olha aí, meu filho. O que é que a mamãe fez? Saúde. Que isso, Gabriela? Que isso, Gabriela? Mamãe do óbito. Eita, a família pode dar a linha? Tem que, ó, dentro da linha. Vai, dentro da linha, vai. Igual não tem interesse. Tia, senhora, isso. Não tem importância se fizer. Aê! Tá vendo? Parabéns, Lopes. Olha só. Depois da vogal E maiúscula, ó. Nós vamos fazer a vogal E minúscula. Ela é bem facinha. Perninha subiu, voltinha cruzou, desceu. Igual a mulher de ontem, do vídeo. É facinho. Vai. Olha só. Ó, perninha subiu, voltinha cruzou, desceu. Olha aqui. Aqui e assim. Perninha subiu, voltinha cruzou, desceu. Filho, olha aqui o que a gente fez, filho. Todo mundo fazendo aí pra tiar a vogalzinha. Deixa o trem aqui pra você. Depois da vogal E, olha aqui qual que eu quero, ó. Essa é a vogal. Vamos lá, ó. Primeira maiúscula, ela é bem corpinha. Começou lá em cima, desceu. Olha lá, o dia aqui, ó. Desceu no meio. Vai. Começou lá em cima, desceu. Subiu lá em cima, desceu no meio. Começou, desceu, desceu, desceu no meio. Essa é a vogal O. A vogal O. Pra lá, ó. Vai ficar junto com o outro. Tem. Depois da vogal O maiúscula, ó. Vogal O minúscula, ó. O Ozzy, olha aqui pra ti, ó. Ó, perninha, subiu. Isso. Voltou um pouquinho, ó. Olha lá o Ozzy minúscula. Fechou, andou mais um pouquinho, cortou. Vamos lá? Vai. Mais um pouquinho. Igual. Perninha subiu, voltou juntinho. Fechou, andou mais um pouquinho e cortou. Vamos lá. Vai. Com você. Vai. Não pode ser junto, não. Aqui, ó. De calma. Ó, perninha, vai, volta. Perninha, Gabriela. Tá vendo? Sim, ó. Segura. Perninha subiu. Tô, tô. Fechou. Subiu. Oito. Fechou. 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 Mais um pouquinho e cortou. Isso aí. Todo mundo fazendo a vogalzinha, ó. Fizeram? Agora, agora nós vamos, ó, para a nossa última vogal. Essa é a vogal da uva. Essa é a vogal. Ufa. Vamos lá, ó. Fazendo. E aí, né, mãe? E você? Olha lá, tia, fazendo a perna. Tem que descer junto. Tia, fazendo lá, minha tia, presta atenção. Terninha. Olha aqui. Tá lá, tia, ó. Olha lá, tia, tô fazendo Segura Vai Vai, desce a mão Sobe Ele é assim, meu filho Aí, é Desce Parabéns, vamos agora para a vogal U Minuto Desceu juntinho Perninha O da tia tá ficando feio Porque a tia não tem lápis aqui, viu? Pra fazer, mas eu quero de vocês bem bonito De novo, ó, perninha Subiu Desceu Subiu Desceu Bugal U minúsculo Assim, meu filho Ah lá, presta atenção Aqui, ó Aqui E aqui Essa aqui você consegue Vai Bugal U Mais outra aqui Não pode ser junto Senão, senão vai ficar errado Aê Desce Isso Aê Parabéns Parabéns Olha só Todo mundo Agora, ó Presta atenção no que a tia vai falar Depois Quando acabar a aula Você vai fazer um desenho bem bonito Na parte de baixo do caderno E vai pintar bem bonito E vai tirar uma foto E vai pedir pra mamãe Mandar lá pro WhatsApp da escola Porque o pessoal de lá Vai mandar pra tia Pra eu ver se ficou bonita Essa atividade Combinado? Combinado Então, tá bom Olha só Antes que a nossa aula termine Foi tão legal Eu acho que não deu tempo Nem de fazer atividade Deixa a tia só Explicar pra vocês, ó A nossa atividade de hoje Olha lá a tia falando Uau Deixa a tia mostrar aqui pra vocês, ó A nossa atividade de hoje, ó É no livrinho de recorço Página 22 O que tem na rua Ou próximo dela Circule usando lápis de cor vermelho Olha só Na sua rua Tem supermercado? Se tiver Você vai circular o supermercado Aqui não Se tiver Aqui tem Eu tô de perto, né, mãe? Você vai circular a padaria Quando tiver lanchonete 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 A página 22 do livro de recorço A página É calçada Isso A página 22 Você vai circular o que tem no terceiro Combinado? A minha é da calçada É, Gabi? Depois, ó Vamos brincar de adivinha O que tem no meio da rua Essa eu tenho certeza que tem menina inteligente, ó Entre uma rua e outra Entre uma rua e outra Olha só Aqui tem uma rua Vixe, a tia fez essa rua Gabi, Gabi, Ani A minha é da minha avó também na calçada É Ó, outra rua aqui E aqui, ó A outra calçada O que tem no meio da rua? Olha que legal que vai formar, ó A vogal U A vogal U Então, ó O que tem no meio da rua? A vogal U Todo mundo vai colocar a vogalzinha U aqui pra tia Todas as pessoas têm direito à moradia Observe a cena Qual delas mostra esse direito e não está sempre respeitado? Olha aqui, ó O menininho que mora na rua O menininho que mora na rua Porque ele tem direito à moradia Só que ele não tem uma casinha Combinado? Depois dessa atividade, ó O menininho que tem no meio da matemática Olha só Esse é um patinho Vamos pegar a conta de um patinho Página 71 Livrinho de matemática Tá dizendo assim Pinte o número de frutos que aparecem em cada grupo Vai pintar as maçãs, ó Uma, duas, três Vamos pintar o numeral Terei Depois conta a baiana Um, dois, três, quatro, cinco O numeral cinco Combinado? Depois Qual a minha página? A tira vai te falar, ó Olha aqui, ó Livro de reforço Livro de reforço Página 22 e 23 Tá aqui Tá aqui O livro de matemática Página 71 Combinado? Livro de reforço Livro de reforço Página 22 e 23 E livro de matemática Página 71 Não esquece de fazer um desenho Que bonito aí O final você pode mandar lá pro WhatsApp da escola Ok, galerinha? Ok Fala ok Eu vou ensinar vocês amanhã na nossa aulinha Combinado? Ó Olha aqui Então, ó Faz coração aqui pra mim Ó, Gabizinha Olha lá, tia Tomate de maçã A tia falando A tia falando Você fazer o coração Ó, Gabi Faz coração Que a nossa aula tá terminando Ó Beijo, beijo Beijo No coração de vocês Não esquece de mandar a fotinha pra tia Pra eu ver se a letinha tá bonitinha E se o caderno tá organizado Combinado? E facinho, né? É Beijinho no coração E até amanhã Tá na nossa próxima aula Ó Tchau Tchau Tchau, tchau E depois A nossa aula foi facinho ontem Foi, não foi? E hoje também Porque você está muito inteligente Eu só tenho menino bonito e inteligente Tchau, ó Beijo